e fala rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react para vocês e dessa vez rq luz da escuridão que mede-se no Yaiba Prod um boy e aí boy e aí do canal Ross agora que eu percebi o nome velho rostinha quadrada ponto MP3 cara cara tem como eu vou ter que pesquisar não não pera aí pera aí pera aí rapaz não eu não agora fiquei curioso bateu curiosidade aqui calma aí e vamos Google rapaz que ai meu Deus meu celular é uma bosta a rosquinha a quadrada e a porra velho e aí tem uma rosquinha quadrada aqui glacê e as demais é tudo troncho mas porra caraca rosquinha quadrada a rosquinha e o que será que seria Quasquinha enfim cara tá rolando muito nesse início desse vídeo aqui enfim o link do vídeo original vai estar na descrição então vamos lá deixar um like se inscreva no canal da rosquinha quadrada ou tempo MP3 que ela merece por excelente conteúdo que ela traz aí para gente né vamos escrever aqui ativar o sininho de notificações deixar o meu like para dar aquela fortalecia fortalecida eu tô todo bugado mano qualidade full como sempre e eu tô gritando aqui então tá foda velho pessoal que tá passando na rua tá complicado velho eu não sei porque eu já tô indo para a ficha técnica sendo aqui eu preciso mandar um salve o caos river e para o figurante membros alfa aqui do canal tamo junto meus queridos é nóis né vamos lá então luz da escuridão que mede-se no goiaba tá rq bugou rosquinha quadrada não interessante cara rosquinha quadrada caraca eu vou ter que procurar algum lugar será que algum lugar vende rosquinha quadrada velho ué eu tô enculcado com isso 3 2 1 e preen voz e letra rosquinha quadrada links master rosquinha quadrada e aí a produção rosquinha não aí é o que a um boy e Django Música O que é isso aqui? Isso aqui é um ponto de interrogação? Música Então por que fugir? Então por que fugir? Meu avô me fez descobrir que eu preciso ser A luz da escuridão Eu preciso ser a luz da escuridão Eu preciso ser a luz da escuridão Caralho, acabou 5 e 5, cara 11 letras, rosquinha quadrada, edição, rosquinha quadrada, mixmaster, rosquinha quadrada, tube, pato, loquim Eita, perdão Instrumental E ai boy O zorro do asfalto tá vestido de playboy Enfim Ah, 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 ah Enfim, muito bom Cara, e tá a letra aqui, né, velho Enfim, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em algumas partes Parecia que acho que a legenda tava vindo primeiro do que estava sendo cantada Eu fiquei meio confuso Né, mas o instrumentalzinho, cara, bem, pô, gostosinho Legal E o vocal também é muito bom Tem uma voz bem bonita pra cantar Tem talento E... Cara Simplesmente acabou Enfim Confesso que eu vou escutar de novo a música em office Aqui com a letra, tá Pra mim pegar um pouco mais Mas... Cara, ficou muito bom O pouco que foi apresentado aqui Foi muito bom, cara Gostei Parabéns Rosquinha Quadrada Ficou incrível E... 30 de janeiro, né Uma música recente aí Deve estar começando agora, né Então, cara Não desistir Vai pra cima É... Nunca achar que já está bom, né Uma coisa que eu sempre falo aqui Quando eu reajo ao pessoal que tá começando Nunca achar que você já está em um bom nível Sempre tem pra onde evoluir, tá E... Estudar E buscar sempre A melhor performance, né É... Pra quem entende mais de música do que eu Eu não sou um especialista em... Instrumental, mixagem, vocal, sei lá Então, podem comentar aí, tá Na descrição Olha, hoje eu tô tudo errado, cara Podem comentar aí nos comentários Comentar nos comentários E... Façam críticas construtivas, tá, rapaziada Que ajudam não só eu Como também a pessoa Ao qual eu estou reagindo, né Fortalece muito A nossa evolução É isso, rapaziada Lembrá-los Mais uma vez Que o link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscrevam no canal Da Rosquinha Quadrada Ela merece por excelente conteúdo Que ela traz aí pra gente E, cara Saindo desse vídeo aqui Eu vou ter que pesquisar A Rosquinha Quadrada, cara Não é possível, meu irmão Enfim Rapaziada Um forte abraço a todos Tamo junto Tem muito potencial Segue em frente, hein Um forte abraço A nós E eu... Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri